Música Olá, hoje é dia 8 de fevereiro, quarta-feira, e está na hora de você atualizar a sua agenda com os eventos culturais que acontecem aqui em Caxias e na região da Serra. Música Neste domingo tem a apresentação especial da Orquestra Sinfônica da Universidade com a banda Hard Rockers. E para falar sobre isso a gente recebe aqui na agenda hoje o Moacir, que é coordenador da orquestra, e o Rafa Gubert, que é vocal da Hard Rockers. Moacir, já vamos fazer o convite para o pessoal que quiser vir prestigiar vocês neste domingo. Então, é domingo a partir das 10h30, aqui já onde tradicionalmente acontece, em parceria com a Unimed, os concertos da Primavera, 10h30 da manhã, domingo, dia 12, onde vai ter uma série de atrações musicais, especialmente a orquestra, então, especialmente com a banda Hard Rockers, uma parceria que deu muito certo. E mais uma das várias apresentações que nós fizemos, e com também algumas outras possibilidades das pessoas, elas podem trazer sua Cui Bomba, que é a Epa Mate, e a Água Quente vai ser por conta aqui da Ux, tem picolé, água, enfim. Então tá, Rafa, essa não é a primeira vez que vocês tocam juntos, né? Exato. Esse projeto já vem acontecendo desde 2010, certo? Fizemos várias vezes, é muito legal. E essa ideia surgiu assim? Na realidade, partiu de um convite da orquestra, que tem essa característica de não tocar apenas música clássica, né? Eu já tive a oportunidade de participar tanto da Tropicália, com a orquestra da Ux, quanto da Bossa Nova. E aí, por meio disso, eu conversei com o Manfredo, ele falou desse interesse de fazer o rock, e nós tivemos a sorte com a Hard Rockers de ser convidado para fazer esse show aí com a orquestra. Então foi uma dobradinha que deu certo, né? Deu super certo, e esperamos que seja mais uma de várias ainda que viramos. E o repertório para domingo, então, vai ser mais ou menos... É, tem rock para todas as idades. Todas as idades. Todas as idades. Tem Rolling Stones, Queen, tem rock mais moderno, Guns N' Roses, a galera, com certeza. Tanto quem gosta de música clássica, quanto quem gosta de rock, todo mundo convidado para vir aí. Então todo mundo tem que vir para estudiar vocês. Não importa o gosto do rock, rock para todas as idades. Com certeza. E a orquestra esse ano, alguns projetos novos? Ah, sim. Já estaremos também participando da Festa da Uva, dia 2 de março. E a abertura oficial da temporada, então, Quinta Sinfônica, dia 8 de março. Nós estaremos com uma flautista italiana, até em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, como esse dia mesmo. E devido às reformas do Ux Teatro, então a abertura da nossa temporada será na Igreja de São Pelegrino. E também a tradicional circulação, pelos 45 anos da Ux, também estaremos com certeza em todos os nossos núcleos e campos. E como já é, tem sido tradicional nos últimos 10 anos da orquestra, né? Então estaremos também com uma programação bem intensa durante o ano todo. Certinho. Já que o show vai ser ao ar livre, a gente está em Caxias e o tempo é uma incógnita, se chover, acontece show ou não? Não. O domingo com certeza acontecerá. Acreditamos até pelas previsões que realmente será domingo pela manhã, mas temos a opção também de fazermos no final da tarde. Caso de que o tempo esteja muito ruim de manhã, faremos no final da tarde. E até mesmo, se não tiver uma chuva muito torrencial também, então mesmo com alguma chuva, uma garoa, a gente vai fazer, vai sair o Rock in Concert nos dias 12. Não tem desculpa por não sair. Não tem desculpa. Certo, muito obrigado. Todo mundo convidado, domingo, 10h30, Rock in Concert, aqui no estacionamento da Ux TV. E o agenda de hoje fica por aqui. Participe com a gente pelo e-mail uxtv.rux.br ou mande um tweet pra gente no arroba uxtv. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.